Estamos começando mais um Abra Vida Entrevista. E a conversa hoje é sobre como o vidraceiro pode aproveitar ao máximo todas as oportunidades que a Glass South America tem a oferecer. A feira já está chegando. Será de 29 de junho a 2 de julho, no São Paulo Expo, na capital paulista. Para participar é muito fácil. Basta fazer a inscrição gratuita pelo site glasexpo.com.br barra credenciamento. E quem veio bater um papo com a gente sobre o assunto é o Ricardo Câmara, diretor e instrutor da Central do Vidraceiro e Serralheio. O Ricardo, para quem ainda não sabe, será o apresentador deste ano do Espaço Vidro em Ação, uma iniciativa de sucesso da Abra Vidro e Nuremberg Mestre Brasil para demonstrar ao público visitante da Glass a segurança e a resistência do vidro. Ricardo, seja bem-vindo a um Abra Vidro Entrevista. Olá, Amorim. Muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado de participar dessa entrevista. Eu acho que, com certeza, o nosso assunto hoje vai ajudar muito nossos amigos vidraceiros a tirar o melhor dessa grande e espetacular feira que nós vamos ter agora. Como já é comum por aqui, essa entrevista está disponível no formato de podcast dentro do Vidrocast, acessível nas mais importantes plataformas de áudio e em vídeo no YouTube e redes sociais da Abra Vidro. Vamos à entrevista? Nós sabemos que uma das principais características da Glass Social America é reunir figuras de todos os elos do setor vidrê. No caso dos vidraceiros, o que torna essa feira interessante? Amorim, essa pergunta realmente é muito importante porque eu venho falando ao longo dos nossos treinamentos pelo Brasil todo a importância do vidraceiro. Ele está investindo. Eu digo que ir na feira não é um evento. É um investimento muito grande. E eu sempre comento com eles a importância de eles estarem fazendo esse investimento, uma coisa que pode ser planejada. E a importância disso é a gente poder enxergar com muita amplitude o que está por vir, as tendências e principalmente o network que é feito na feira. Então, o vidraceiro de todo o Brasil, eu sei que muitas vezes fica um pouco difícil deles virem por causa da distância, condições financeiras, entre outros. Mas a importância é fundamental para o crescimento da vidracearia. Até mesmo porque todos os lançamentos são expostos lá. E a gente tem aí um monte de empresas trazendo coisas novas que deixam o vidraceiro sempre na frente e sempre comandando lá a venda no primeiro momento. Isso que é o mais importante. Você que conhece bem os vidraceiros, que dica você pode dar para que eles possam aproveitar ao máximo a glécia? Esse é legal porque eu sempre falo, o pessoal fala assim, Ricardo, eu vou um dia só lá na feira e dá para ver tudo? Eu falo, rapaz, eu vou quatro dias e eu não consigo ver tudo. Então, a primeira dica, eu sei que quatro dias nem para todo mundo dá, mas eu acho que a melhor dica que eu poderia dar agora seria o mapeamento. Tá, Amorim? Primeiro, eu vou entrar lá no site da feira, ver quem são os expositores, quem são os principais que o vidraceiro não pode deixar de visitar. E ele fazia como se fosse um tour. Primeiro, eu vou naqueles mais importantes, naqueles que eu não posso, de maneira nenhuma, deixar de visitar e conhecer a novidade. E o tempo que resta, depois visitar a feira com mais tranquilidade. Só para lembrar, Amorim, que a feira acaba nos atraindo a cada estande que a gente passa. E nessa atração, a gente às vezes perde muito tempo conversando. Então, a gente tem que ser muito objetivo, porque parece que é muito tempo na feira, mas para a gente que está sempre à frente da feira, fazendo um trabalho, querendo novidade, a feira se torna pequena, ou melhor, grande demais e o tempo pequeno demais. É verdade. Você tem toda a razão. O vidraceiro pode usar a GLEAS para criar ou expandir a rede de contatos e até mesmo fechar negócios? Você acha que nesses quatro dias há essas possibilidades? Eu, na verdade, vou até usar a mesma experiência que eu uso com o meu time aqui na central do vidraceiro. A gente se reúne, vai para a feira, faz uma reunião e cada membro do nosso time vai para um lado da feira com um objetivo. Ter relacionamento com alguns parceiros, criar outras parcerias. E o vidraceiro, eu acho que ele tem que fazer a mesma coisa. Ele tem que criar o máximo de parceria dentro da feira. Ele tem que pegar o contato desse fabricante, expositor, para, no momento, logo no futuro muito próximo, ele já poder fazer esse contato e nesse contato ele estará aí grandes negócios. Uma coisa também, Amorim, que é muito importante, a feira é muito fácil as pessoas darem muito cartão, receber muito cartão. E eu dou uma dica do sempre você escrever atrás do cartão qual é a importância daquele cartão para a sua visita. Porque tem alguns cartões que a gente recebe que não são muito explícitos. Às vezes é representação, depois eu não sei quem é. Então, eu acho que é legal escrever, essa empresa, é importante eu ligar e fazer uma comunicação para devido fim. Porque aí fica mais fácil depois você se organizar pós-feira e ter toda essa rede de contatos. Bacana essa dica do cartão, hein? Muito bacana. Ricardo, este ano você estará comandando o Espaço Vidro em Ação, organizado pela Abravidro, em conjunto com a Nuremberg e Merso Brasil, e com a parceria do Instituto Falcão Bauer da Central do Vidraceiro em Serralheio. Por favor, fale um pouquinho sobre o que esse espaço vai trazer e por que vale a pena para os vidraceiros visitarem esse espaço. Sim, sim, com certeza. E eu tive até uma reunião com a minha equipe na semana passada falando sobre esse evento. E eu disse que esse evento para a Central do Vidraceiro é como se nós estivéssemos subindo num pódio dentro da feira. Porque é um espaço muito querido, muito visitado, e que ele traz muita informação técnica. Algo que cada dia mais a gente vem lutando para trazer essa informação para o Vidraceiro. E a importância dele de participar é ele poder conhecer não só a questão do Falcão Bauer, mas a importância que o teste de laboratório tem para os nossos produtos. E lembrando que o mercado em si vem de vidro, mas às vezes não tem o conhecimento das responsabilidades. E ali a gente vai poder falar sobre vidro temperado, vidro laminado, guarda-corpo, vidraçamento de sacada. E, Amorim, é muito interessante a gente entender o seguinte, até hoje a gente vê profissionais com muitos anos de mercado e ainda sem o conhecimento técnico de normas. E esse espaço retrata tudo isso em um ambiente só. Então, eu acho muito importante a participação do Vidraceiro nesse espaço. A gente está muito feliz, muito contente de estar participando ali. E a gente espera que o Vidraceiro que participar desse evento possa sair dali com uma bagagem muito grande de conhecimento. E eu sempre digo o seguinte também, conhecimento técnico e norma técnica aumenta o potencial de venda. Você melhora o seu potencial de venda quando você tem informações técnicas. Então, você, Vidraceiro, que está assistindo, não deixe de participar, reserve um tempinho e dá uma atenção nesse espaço. Filma, faz o que você quiser para você poder estartar esse grande evento que vai ter na feira e que, com certeza, vai alavancar muito o seu negócio. Aliás, você falou para o Vidraceiro filmar este espaço. Mas, aliás, você acha que vale a pena o Vidraceiro fotografar, filmar todo o conteúdo da feira, onde ele estiver para divulgar tanto a feira, mas divulgar também a participação dele, a presença dele ali na feira? Você acha que ele acaba, no final, agregando valor à empresa dele, ao negócio dele, fazendo isso? Sim, sim, e até mesmo porque a rede social, na verdade, nos permite hoje estarmos em tempo real, mostrando para os nossos clientes o que a gente está fazendo e o quanto é importante o que a gente está fazendo. Eu acho que, além de filmar, ele deve dizer na filmagem dele, se ele estiver fazendo um story, se ele estiver fazendo uma filmagem para depois colocar lá no Instagram, no Facebook, ele dizer que ele, a empresa dele, está se qualificando, indo em busca de informação, participando de feiras, eventos, palestras. O Vidra em Ação, ele pode citar que isso é muito legal, até mesmo porque o cliente dele pode vir a pesquisar depois e ver o quanto é importante. Então, estar passando isso simultaneamente para os seus clientes agrega muito valor e, com certeza, vai ajudar muito na decisão do cliente de escolher qual profissional mais qualificado ele vai contratar para fazer a obra dele. Ricardo, há alguma coisa que eu não lhe perguntei, mas você acha importante passar para o vidraceiro? Sim, sim. Eu acho que o mais importante seria, em primeiro lugar, se você que ainda vai assistir esse nosso trabalho aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva correndo. Eu escutei ontem, falaram assim comigo, Ricardo, qual é o próximo evento desse que vai ter? Não espera o próximo, faz agora. Nós estamos aí há muito tempo sem fazer um evento tão grande quanto esse e esse é o momento de você desenvolver tecnicamente o seu produto. Então, assim, não perca a oportunidade, participe agora. Eu sei que nós, vidraceiro, profissionais, temos agenda muito lotada, mas organização em primeiro lugar e faça um planejamento de estar nesse evento que vai ser muito importante. E mesmo que você, por algum motivo, uma força maior não possa ir, as redes sociais vão praticamente transmitir o evento simultaneamente, passando muita informação, vários canais. Não deixe de assistir, não deixe de participar e ter esse conhecimento. Olha só, vidraceiro, palavra de quem entende. E entre esses canais que vão transmitir quase simultaneamente o que está ocorrendo na feira, estão os canais da Abravidro. Você vai poder se ver, você vai poder acompanhar também tudo o que acontecerá nesses quatro dias. Ricardo, muito obrigado pela sua conversa aqui com o Abravidro Entrevista. Eu que agradeço, é uma honra muito grande. Estaremos lá na feira e, com certeza, fica o convite para todos os vidraceiros poder assistir, tirar uma foto com a gente, participar desse evento e registrar esse grande evento que a gente vai estar. Muito obrigado pelo convite aí e espero todos vocês lá na feira. Todos nós esperamos encontrá-lo no Vidro em Ação, na Glass World America, para obter muita informação. Sucesso! A edição de junho da revista Vidro Pano traz na sessão para a sua vidraçaria uma importante reportagem com dicas para a visita dos vidraceiros à Glass World America, complementando a conversa que tivemos agora. Não deixe de ler. Até a próxima!